O Brasil registrou no ano passado a menor taxa de mortalidade infantil e fetal por causas evitáveis dos últimos 28 anos. Mas em nosso estado os números preocupam. Sergipe lidera no Nordeste em mortalidade infantil. Quando se fala em mortalidade infantil, existe uma diferença nos números quanto a faixa etária. Nós conversamos com a pediatra e neonatologista Aline de Siqueira, que explicou essa questão. Para as crianças até 5 anos, pesa muito a questão de saneamento básico, de acesso a medicamentos, de vacinação. Isso sim, tem se conseguido reduzir porque são coisas com ações mais pontuais. Mesmo no grupo neonatal, que é de zero até antes de fazer 28 dias, a gente também tem esse grupo de mortes evitáveis. E elas representam a maior parte dessa parcela de bebês que morrem. No entanto, as estatísticas acendem um alerta por aqui. Os dados do Comitê de Prevenção à Mortalidade Materno-Infantil de Sergipe mostram um recorde negativo na taxa de mortalidade infantil no ano passado. A cada mil nascimentos, cerca de 18 não sobrevivem. É o maior número desde o início deste século. A gente teve uma boa redução no início aí, 2010, 2012. Depois a gente acabou não tendo mais redução, principalmente de 2017, 2018 para cá, vem sempre aumentando. Em 2022, Sergipe estava em primeiro do Nordeste, terceiro do país, porque são os dados que a gente tem fechado. E aí o que a gente vê muito é, como eu falei, a assistência pré-natal e a assistência ao recém-nascido. Este é um cenário do quadro de saúde pública de Sergipe, em que a gestão estadual reconhece como problema. Essa mortalidade infantil, ela tem componentes complexos, não são apenas determinantes da saúde. A gente sabe da importância dos determinantes sociais na manutenção dessa taxa de mortalidade infantil, com o grande número de gestantes, adolescentes, pessoas que não conseguem fazer o seu pré-natal de forma adequada. Além disso, doenças endêmicas ou doenças sazonais que podem afetar essas crianças e com isso você ter flutuações no número de óbitos. E para começar a diminuir esses números, há muito a se fazer por aqui. A gente tem no estado de Sergipe, para a população SUS, ainda um pré-natal muito deficiente. A gente tem uma grande discrepância entre a qualidade de assistência que a mulher tem quando ela faz o pré-natal numa rede particular, por convênio, do que quando ela faz no SUS. O acesso à assistência de qualidade, ela não tem no SUS. Então, isso compromete bastante. A gente não tem um pré-natal de qualidade. Embora os dados oficiais que a gente tem, quando pega lá, é o quê? É número de consultas. Mas não é isso. Não adianta o número de consultas se ela não tem os exames, os tratamentos, todo o cuidado adequado. O estado tem enfrentado isso de várias formas. Tanto de uma forma garantindo uma infância mais segura para as nossas crianças, mas também garantindo maior acesso ao pré-natal, através de treinamento das equipes de saúde da família. também da realização de treinamentos em métodos anticoncepcionais para que se evite a gravidez indesejável e também uma reorganização da rede assistencial, garantindo com que a gestante consiga ir para o serviço que ela necessita, se ela é de alto risco, que ela vá para a maternidade de alto risco, se ela é de um risco habitual, que ela vá para aquela maternidade de risco habitual.